A primeira etapa da obra do novo hospital universitário Getúlio Vargas na capital já está concluída como parte do projeto para atender as necessidades acadêmicas e melhorar o atendimento assistencial aos pacientes. Nós temos inúmeros equipamentos sucateados, nós estamos trazendo para cá apenas o que realmente é servível, que é útil à população. Fizemos um checklist do que precisamos adquirir, isso foi enviado para o Ministério da Educação, para Brasília, para Ibser. Estão sendo feitos os pregões eletrônicos justamente para a aquisição desses equipamentos. Mas nós já recebemos as camas eletrônicas, como vocês puderem verificar, principalmente o nosso parque tecnológico de imagem. A preparação para a inauguração do novo HUGV, marcada para o dia 25 de novembro, é intensificada e novas internações continuarão suspensas até 16 de dezembro. As instalações dos equipamentos e o funcionamento dos leitos devem ocorrer de forma gradativa. Nós temos inúmeros equipamentos sucateados, nós estamos trazendo para cá apenas o que realmente é servível, que é útil à população. Fizemos um checklist do que precisamos adquirir, isso foi enviado para o Ministério da Educação, para Brasília, para Ibser. Estão sendo feitos os pregões eletrônicos justamente para a aquisição desses equipamentos. Mas nós já recebemos as camas eletrônicas, como vocês puderem verificar, principalmente o nosso parque tecnológico de imagem. O novo complexo hospitalar, de aproximadamente 35 mil metros quadrados, vai abrigar ao todo 300 leitos, 11 salas de cirurgia, centro de diagnóstico por imagens, um L ponto, dentre outros espaços na unidade. Na realidade, o pleno funcionamento do complexo hospitalar só se dará no final de 2017, na conclusão da segunda etapa do Getúlio Vargas. A segunda etapa vai ser uma outra torre, isso já garantida pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que vai estar presidindo a inauguração. Porque é um projeto único, não são dois projetos, é um projeto único. Essa segunda torre será construída imediatamente após a demolição do antigo HUGV. A segunda torre será construída imediatamente após a demolição do antigo HUGV.